Ó, tá saindo em vários sites aí, que tão lendo aí, que o Corinthians tem que pagar, que deveria pagar as coisas aí. Que aceitou pagar as coisas. O Rubão falou pra mim hoje que não, e que vai entrar na FIFA. O Rubão disse pra mim que não. Né? E um monte de gente tá dando isso. Então, o diretor financeiro, que é o nosso coreano, e um que li, você tem que falar, irmão, você não é o diretor financeiro, você que não autorizou a saída do dinheiro da conta do Corinthians para a conta do Tajeres, você tem que botar a cara pra bater o coreano. Você não é o financeiro, irmão? Você não é o diretor do Vargas, você não leu o contrato, você tem que falar, você tem que pegar a nossa, é mentira isso aí, meu irmão. O Corinthians é isso aqui, isso aqui, vai deixar de novo a instituição do Corinthians ser massacrada por todo mundo? Ainda vai precisar de argentinos chatos do caramba, que chamam a gente de macaquito aqui?